É bem legal. Relaxar. Alugam vilas na ilha. Olá pessoal, eu sou o Rodrigues Dias dos Santos. Este é o nosso canal Negro Russo TV. Hoje falaremos sobre viagens. Sim, os russos gostam de conhecer o mundo, mas costumam escolher os mesmos países para visitar. Hoje conhecerás quais os destinos que os turistas da Rússia explicar-lhe-ei o porquê e as razões. Turquia. Claro que a Turquia vem em primeiro lugar. Os russos simplesmente adoram a Turquia. Alguns visitam este país três a quatro vezes por ano. O presidente Vladimir Putin tem boas relações com Erdogan E portanto, os russos na Turquia podem viajar sem necessitar o visto. E o facto de que a proximidade dos países também joga um papel preponderante. Um voo direto de Moscou a Antalya leva três horas e meias. E só para vocês terem uma ideia, é mais rápido viajar de Moscou a Antalya do que em Moscou a Vladivostok, outra cidade da Rússia. Que leva pelo menos oito a nove horas de avião. Puxa, a Rússia é grande, em tamanho territorial. Voltando à Turquia, o sistema de alimentação, contudo incluindo, está disponível em hotéis não apenas de cinco estrelas, mas em quase todos os hotéis na Turquia. É muito apreciado pelos russos. Sim, eles realmente gostam de comer. E ainda mais se for all-inclusive, melhor ainda para os russos. Que é bem legal, né? Diz lá. Antes de reservar um hotel na Turquia, os russos analisam os comentários sobre a alimentação, se é de qualidade. Caso contrário, você terá de mastigar legumes, em vez de frutos do mar, e beber álcool diluído. Os russos preferem ter a certeza do hotel onde vão se hospedar. E os russos trabalham muito, portanto, em férias na Turquia, muitos preferem não fazer nada. Relaxar. E muitos nem saem do centro do hotel. É aconselhável que a piscina esteja do lado do número do quarto. E que no mar não ultrapasse os 200 metros. Na Turquia, tem muitos hotéis de primeira linha. E com piscinas. E casas de banhos, seja sauna ou haman turco, quer dizer, banho turco tradicional. É ideal, né? Claro. As mulheres russas gostam muito de fazer compras. Elas podem comprar três sacolas de roupas, que simplesmente não usarão em nenhum lugar. Ou usarão apenas uma vez. Apenas para as viciadas em compras, as oniomanias, assim são chamadas. As agências de viagens organizam passeios de compra ou de final de semana. Você e o seu dinheiro saem da Rússia na sexta-feira, moram em frente ao shopping e fazem compras por dois dias e retornam num domingo com compras sem dinheiro. Mas pelo menos felizes. E com um passaporte colorido do visto. Se um rússio quer descansar a sua alma, ele vai para a Geórgia. Em primeiro lugar, não há barreira linguística. E até em 1991, a Geórgia fazia parte da antiga União Soviética. E em segundo lugar, tem a mentalidade semelhante. E em terceiro lugar, não é necessário o visto. O seguro também não é necessário. Nem mesmo é necessário o bilhete de avião. Se quiser, pegue no seu carro e... Ruas pitorescas. Muitos lugares interessantes para caminhadas e atrações que vale a pena ver. E claro, o mar, as montanhas, a natureza linda, os moradores amigáveis e hospitaleiros e o clima quente. Muitas vantagens. Carne saborosa, quincal e o vinho barato em todos os cantos. Existem muitos russos aí na Geórgia. E os russos geralmente alugam moradias diretamente com os habitantes locais. Fica muito mais barato do que no hotel. É bem verdade. Algumas famílias viajam para os mesmos proprietários de residências todos os anos e conseguem ter uma boa amizade. Apesar das relações azedas entre a Rússia e a Geórgia, os moradores locais preferem não se meter na política e receber calorosamente os turistas russos. Grécia. Três mares ao mesmo tempo. Apenas um mar para pontos turísticos. As feiras na Grécia não são para os preguiçosos. Os hotéis são principalmente para o café da manhã. Portanto, turistas mais ativos viajam para a Grécia. E os mais ricos também. Essa não é a Turquia com jantares gratuitos e álcool. Na maioria das vezes, os russos alugam um carro e dirigem pelas ruas. E as estradas da Grécia são boas. E a cultura de dirigir é a mesma da Rússia. Talvez a popularidade da Grécia também se deva ao facto de que o visto grego possa ser mais fácil de obter do que, por exemplo, em Itália. E também há muitos russos na Grécia. Turistas e imigrantes, por isso, se você é russo, sempre encontrará alguém com quem trocar algumas palavras na sua língua nativa. Chipre. Aqueles a quem foi negado o visto Xinguem viajam para Chipre. As paisagens são praticamente as mesmas. O mar é igualmente bonito. Também há muitos russos por perto. Você pode encontrar uma empresa se viajar sozinho para relaxar. Eles vão dar um visto eletrônico. Registro leva menos de 10 minutos. Vantagens sólidas. Também não haverá problemas com o idioma. Todo o pessoal que trabalha no setor do turismo sabe russo. Não é perfeito? É claro, mas eles podem se expressar. Em restaurantes, cafés, lojas e todos os lugares, tudo é duplicado em russo. Alguém diz que Chipre é chato, mas não para os russos. E o mar, a praia e a espreguiçadeira. É um bom livro. Você pode esquecer a agitação pelo menos uma semana. Se falarmos dos países africanos, é claro que os russos gostam muito do Egito. As excursões, as pirâmides deslumbrantes, recifes de coral e o incrível e calmo mar vermelho, tudo incluído, como na Turquia. Um voo relativamente curto, uma grande variedade de EUTs econômicos e, o mais importante, a oportunidade de passar do inverno russo diretamente para um conto de fadas de verão. Atrai muitos turistas russos. O Egito foi o segundo destino de férias mais popular entre os russos. Mas depois que as autoridades russas decidiram fechar as ligações aéreas com o país das pirâmides, os russos começaram a viajar com mais frequência para a Tunísia. Sim, não há uma seleção tão grande de hotéis, o mar sem recifes, como o Sharam el Sheikh, mas voos relativamente baratos. Você não precisa de vistos e eles dão diretamente a todos no aeroporto. E você pode orgulhosamente dizer aos seus amigos, imagina, eu estava em África, hein? Indonésia, Bali. Os russos adoram Bali. Apesar do voo exaustivo, muitos alugam moradias na Rússia no tempo de inverno e passam na Indonésia os três meses de inverno na Rússia. Visto que nesse período é de verão. É muito legal lá. Os russos dizem que se uma vez você foi na ilha de Bali, você se apaixona de uma vez por todas. Campos de arroz, oceano, pôr do sol deslumbrante, comida deliciosa e saudável, surf e meditação. Todos os tipos de passeios de yoga são muito populares entre os turistas russos. Pessoas de todas as partes da Rússia se reúnem para meditar, sentar na posição de lótus, iluminar o oceano. É bem legal. Acredite-se que todos os tipos de coisas misteriosas e místicas acontecem em Bali. Os russos vão para lá para pensar e repensar suas vidas. Eles dizem que a intuição fica aflorada e o karma é eliminado. Mesmo que você não ore e não participe de templos e treinamentos de yoga, mas os russos geralmente amam tudo o que é misterioso. Eles acreditam em videntes, xamãs e médiums e tudo mais. Existe até um canal separado na TV russa onde de manhã até à noite mostram programas de televisão sobre tudo o que é místico e misterioso e sobrenatural. E as classificações e o rating deste canal são impressionantes. A popularidade do Bali também deve ao facto de que muitas estrelas russas alugam vilas na ilha e viajam para lá para viver, relaxar da turnê. algumas vezes ao ano enchendo suas contas no Instagram com fotos incríveis. Em Bali a popularidade de encontrar algum artista russo é maior do que em Moscovo. Enquanto é perfeitamente possível que ele esteja em calção de banho sem manias e sem segurança você pode até conseguir um autógrafo fora da turnê e sem fila. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí